Aquela perda de convívio E a hora que a gente vai passando o vídeo vai estar fechado E aí a gente já vai estar no lugar Já vão estar todos posicionados Quando deu vontade regressiva, chegou no 1, mostrou a louva Já vai abrir e a gente já vai começar Nossa, é muito perto, gente Cara, quem sentou na cumprida, a gente vai passar em casa Nossa, a hora nem vai passar Não vai atrapalhar Não vai atrapalhar Pode ser, tio? É, o legal seria eu pegar o som inteiro, né? Não, mas a menina também vai filmar É, depois a gente pode posicionar aqui Daí o cabelo é armado Quer mais foco? Não, mas a menina também vai filmar aqui Põe, Márcio Não aparece na porta? Quer sair da banda, já? Como é que é? Teve uma olhada, tá boa de boa, já. Logo vai liberar a nossa camada aí, né? Essa aí é só para agora. Sim. Tem a camisa da equipe, hein, né?